Oh, brava gente brasileira, quão belo e vasto é o nosso sertão. Terras distantes, onde o sol brilha dourado, iluminando a gente que é raiz dessa nação. Mas existe um Brasil esquecido, escondido, dentro do próprio Brasil. Há uma pandemia de fome nas regiões mais secas e carentes do Brasil. Uma pandemia permanente, onde famílias inteiras são arrastadas e permanecem na extrema miséria nas regiões esquecidas de nosso país. Música 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 Olá, meu nome é Ari Araújo, sou natural de São Bernardo do Campo, São Paulo. Estou há 22 anos, estou há 22 anos, estou há 22 anos trabalhando integralmente com assistência social nas regiões mais carentes do Brasil. Música Acredito que existe um caminho de igualdade traçado para todos nós, planejado e projetado por Deus. Música Existe um caminho de Deus. A imagem é o caminho de Jesus, amor e misericórdia. Fé é a esperança de que haverá um futuro digno para todos. Música 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 são alcançadas e cuidadas. Na plantação, ele era um homem ativo. Plantava. Ele era o mantenedor da casa, né? E agora, com essa situação, ele teve que amputar a perna, tem dificuldade de andar. Já cicatrizou, né? Já. O que é que faz? Não poeirar. Olha aí, está dentro de sete e meio, não é? Foi feito em janeiro, e o sonho do Sr. Luiz, aqui nessa região tão carente e com tanta dificuldade, é conseguir uma prótese. É. Alguém, né? Seu sonho, né? É, meu sonho é esse. Para poder carpir, limpar a roça, trabalhar. É, eu dito. Mexer. Eu mesmo peço caminhar, mas... É, mexer. Não, o caminhou já faz outras coisas. Já. Não é o camado aqui, direto, você vai lá e daí, põe aí, sentar, e o negócio fica mais acanhado. Há vários anos percorrendo as estradas de terra desse nosso vasto Brasil, eu percebo algumas duras verdades, na prática, que você não vai encontrar em outros livros ou conseguir assistir na televisão. O nosso país é imenso. Existe uma verdadeira nação de homens, mulheres e crianças miseráveis. Pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e risco de morte, principalmente nas regiões mais secas. Eu quero trazer para você agora algumas verdades chocantes. experiências que adquirimos ao longo do tempo, através do Instituto Amigos do Caminho, inclusive respaldado com dados do IBGE. Ele mora aqui há 35 anos e, com certeza, ouvindo, conversando com ele, ele caminha nove quilômetros para chegar até a igreja, para se encontrar com os cristãos aqui perto, nove quilômetros até, vai com a sua esposa, vai com seus filhos, tem oito filhos, e a caravana da solidariedade está chegando aqui para poder trazer socorro e compartilhar um pouco com ele do alimento, da roupa. Primeira verdade, distribuição de renda desigual. O Brasil está entre os dez países com a pior distribuição de renda do mundo. 1% da nossa população detém quase 30% da riqueza nacional. Junto a eles, os 10% mais ricos concentram 41,9% da renda total. Ou seja, quase a metade do que é produzido de recursos na nação está nas mãos de 10% apenas da nossa população. Bem, e quanto aos pobres, aproximadamente 60 milhões de brasileiros vivem com uma renda mensal que varia entre 162 a 469 reais por mês. Segunda verdade, descendentes de escravos. A segunda verdade chocante sobre os esquecidos do sertão é que eles nitidamente descendem de escravos, indígenas, africanos. Toda a população de cidadãos miseráveis nas áreas áridas do Brasil é negra. Os ancestrais desse povo se estabeleceram à margem da sociedade, fugindo da escravidão e formaram ali suas famílias e permanecem sem condições mínimas de sobrevivência até os dias atuais. Que diga-se de passagem, escravidão esta que ainda não acabou em pleno século XXI. Somente no ano de 2020, a Polícia Federal, unida ao Ministério Público Federal, a Subsecretaria de Inspeção de Trabalho e outros órgãos, resgataram 942 pessoas em situação análoga à escravidão, em diversos estados do Brasil, além de contabilizarem quase 400 inquéritos em andamento. E se a escravidão ainda acontece nos dias atuais, imagine há um ou dois séculos atrás? Existem diversas obras literárias nos levam a crer que esses cidadãos que vivem abaixo da linha da miséria hoje em nosso país seriam migrantes, fugitivos, descendentes de escravos do século XVIII, XIX e XX. Terceira verdade. Crise hídrica e alimentícia. O sertão brasileiro está enfrentando uma das maiores crises hídricas da história. E a maior crise de fome e miséria desde 1990. Com a pandemia, 24,3 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de R$ 1,90 por dia. A maior parte das famílias nas regiões secas tem apenas uma única refeição ao dia e, às vezes, nem mesmo isso. Eu acompanho isso há mais de 20 anos. Te garanto, isso é verdade. Arroz para eles é um artigo de luxo. Eu mesmo já conheci crianças que diziam que o seu maior sonho era comer uma maçã. Quarta verdade, o isolamento. O isolamento dos locais onde prestamos auxílio no sul do Piauí, em povoados da Bahia e outras regiões é tão intenso que não há hospital, supermercado, farmácia, escola. O Estado é ausente. Não há qualquer apoio social. A maior parte das famílias, devido à distância dos grandes centros, muitas vezes, a 50, 80, 120 quilômetros, não conseguem registrar seus filhos, não têm acesso à alimentação. Crianças que não têm certidão de nascimento, não são cidadãos registrados. Pessoalmente, já conheci famílias que fazem cemitérios, enterram seus filhos no fundo de suas casas. É muito comum nesses pequenos vilarejos, porque não conseguem recurso para alimentar seus entes queridos. E quando morrem, devido à fome ou decorrência dela, não têm nem mesmo um sepultamento digno. O isolamento social nessas regiões é tão extremo que muitas das famílias com as quais contribuímos, socorremos, que muitas pessoas sequer conhecem a pandemia. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Riacho Frio, por exemplo, em maio de 2021, com mais de 20 milhões de infectados e 500 mil mortes no Brasil, apenas 117 casos haviam sido confirmados e apenas 4 pacientes vieram a óbito, e isso gente de lá que estava fora. Isso para você ter noção de quão isoladas são essas regiões. E com a pandemia do coronavírus, vem junto a pandemia da fome, da ausência de saúde, do esquecimento social. Os portadores de comorbidades físicas e mentais, os idosos e crianças dessas regiões, são os mais afetados desde 2020. Para você ter uma melhor noção do absoluto nível de isolamento, vamos novamente pegar como parâmetro a pandemia. Durante o período de 15 dias, entre os meses de maio e junho de 2021 no Brasil, houve quase 30 mil mortes por Covid-19. Enquanto em Riacho Frio, não foi registrada uma única morte nesse período, O que assola, cruelmente, as famílias dos arredores da cidade é a falta de alimentação adequada. A quinta verdade, a miséria é lucrativa. A fome é uma indústria que traz lucro para muitos. Em mais de 20 anos trabalhando, acompanhei famílias pobres, que servem, que trabalham as famílias ricas daquelas regiões. E essas famílias ricas mandam seus filhos para estudar nas regiões mais desenvolvidas e os pobres, os filhos dos pobres, não tem para onde ir. Às vezes, a maioria analfabetos. Então, esses filhos dos pobres, das famílias carentes, vão continuar servindo os filhos dos ricos que foram servidos por aqueles pais pobres. Muitas vezes, ganhando entre 100 e 120 reais por mês, no máximo 180. Enquanto os filhos dos ricos se formam nas grandes faculdades, os filhos dos pobres continuam semi-analfabetos e vão continuar servindo os filhos daqueles ricos. Que, através dos seus escritórios, das suas empresas, continuam recebendo e pagando ínfimos, míseros salários para aqueles filhos das famílias carentes. Nos poucos mercadinhos que existem naquela região, naquelas comunidades mais carentes, muitas vezes, o pacote de arroz é comercializado, é vendido a 42 reais, às vezes até mais. E a população é obrigada a alimentar esse sistema desigual, porque eles não têm outra opção, outra saída. Se isso é verdade, uma vida sem sonhos. Então, você se coloca no lugar dessas crianças e adultos, se eu, você, nascêssemos nessa situação, qual oportunidade teríamos de crescer socialmente, economicamente? Nós estamos falando de quase 25 milhões de pessoas sem qualquer perspectiva de futuro, sem sonhos, sem metas, sem objetivos. O alvo dessa gente é, com sorte, conseguir uma única refeição ao dia. Eles estão sem nada, sem as estruturas básicas, energia, água, encanada, oportunidade ou energia para trabalhar. Porque quem consegue fazer algum trabalho braçal, com fome, doente, não tem condição. São crianças que não têm qualquer promessa de futuro, de ver dias felizes, devido à situação extrema de miséria, são expostas e forçadas até a prostituição. Para nós, que estamos do outro lado, desse muro invisível, isso soa absurdo. Porque, como essas crianças, chega a esse ponto, de ter que vender seu próprio corpo, de se expor a isso. Mas no mundo real, elas fazem isso para não morrerem de fome. Essa é a realidade. Como uma criança dentro desse sistema pode ser feliz, pode sonhar. Elas já nascem sentenciadas à morte, a uma extrema miséria. E, para escapar desse destino, se vendem à exploração sexual e a empregos em regime de semiescravidão. O Brasil ocupa hoje o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual infantil. Todos os dias, 320 crianças ou adolescentes são explorados sexualmente no nosso país. E, para você compreender melhor, a exploração sexual diferencia-se do abuso sexual, pelo fator monetário, pois na exploração sexual, a criança recebe para praticar estes atos. Entre 2019 e 2020, em plena pandemia, foram encontrados 3.651 pontos vulneráveis à exploração sexual nas rodovias federais. E destes, 1.079, ou seja, 30%, estão localizados somente no Nordeste. E quanto aos pontos de exploração ocultos? E quanto aos casos nunca relatados? Existe, nesse minuto em que você está assistindo a este documentário, alguma criança sendo forçada a trocar sua infância, sua inocência, sua pureza, seus sonhos, por um prato de comida para si e para sua família. Sétima verdade, a fome não espera. Quem tem fome, tem pressa. A vida começa no prato. Observe o quão importante é a alimentação da mãe em seu período de gestação. Uma criança não pode se desenvolver corretamente no útero de sua mãe? se não ingerir alimentos necessários para sua formação. Não há como dizer a essas famílias, olha, Deus te abençoe. Daqui a 60, 90 dias eu volto com uma cesta básica para você. Isso não existe. A pandemia da fome tem cura. A oitava verdade, na minha visão, é que o sertanejo é esquecido. Diferentemente de outros povos aqui no Brasil, como os ribeirinhos, os calungas, os ciganos, os índios, em geral, poucas ONGs se aventuram a ir até essas regiões secas do sertão. O estado geralmente é ausente e há pouquíssimas igrejas. Estão totalmente marginalizados e precisam ser alcançados com urgência. Em nossas viagens, é muito comum percorrermos a média de 40 quilômetros de carro por volta de uma hora, uma hora e meia, avançando por estradas de chão desertas e acidentadas, para chegarmos a povoados carentes e levarmos a eles a assistência de roupas, calçados e alimentos. Entenda melhor o nível de miséria extrema no Nordeste do nosso país. 77% dos municípios do Nordeste brasileiro estão, segundo o IBGE, abaixo da linha da pobreza. Se esta estatística não comprova o esquecimento, isolamento e abandono dessas famílias sertanejas, o que mais precisa ser dito? A nona verdade é que a mão de obra voluntária já temos. O Instituto Amigos do Caminho, a princípio, atendia cerca de 50 famílias carentes por mês. Trabalhávamos usando um Fiat Uno bem velhinho, que utilizávamos para entregar cestas pelo sertão. O tempo foi passando e depois, então, conseguimos uma cômica, podendo assim aumentar o número de contribuições para alcançarmos 100, 150 famílias. 22 anos depois, hoje, a cada dois meses, levamos ao sertão uma carreta de trem com aproximadamente mil cestas, cestas básicas a cada viagem, além de imóveis, roupas, calçados e brinquedos. E graças ao apoio da nossa maravilhosa parceria com a Home Tech e outros colaboradores, podemos sonhar em levar duas carretas a cada viagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Perfuração de Poços Poços artesianos e a construção de casas para as famílias da região Que se abrigam muitas vezes em pequenos casebres de palha Alguns na época da seca são queimados E aí levamos sempre que dispõe, porque não é fácil conseguir colaboradores Equipes médicas e também dentistas que prestam auxílio gratuito Com tratamentos e medicações adequadas Outros profissionais também se colocam à disposição E nós levamos, promovendo um pouco de alívio a esse povo tão sofrido e abandonado Não, não tem problema, agora eu só quero um abraço Ei, tecão Que abraço forte, gente Ô, mas que abraço forte Não, a senhora apertou demais E aí? Cadê o Jimendinho? Foram buscar água ou não? Já, já cheguei Já foi, já voltou Pega essa estradinha aqui e está buscando água do longe E você precisa ver onde é que eles armazenam água Não tem água na região Tem que buscar uma água suja, barrenta, muitas vezes E aqui nós tivemos a alegria de conhecer a minha querida Hélia E nós conseguimos formar uma equipe de ajuda Tanto aqui de Riacho Frio Como nós estamos a 22 quilômetros de Riacho Frio, né Dona Elia? E ela tem uma filha que mora ali Que tem 23 filhos Só menina E aí Nós conseguimos construir esta casa aqui, ó Pra ela Em quatro dias Em quatro dias E ainda ganhamos um carneiro pra comer E ainda vamos ter um almoço grande, forte Graças a Deus Ó De alegria E tem ali Nós montamos a cozinha ali E aqui nós fizemos essa casinha em quatro dias Que vocês vão conhecer agora Tá bom? Quatro dias, gente Foi uma E olha que material de construção É longe daqui Foi uma alegria Que essa pessoa Com todos que vieram Com alegria E pra mim Alegria e choro Que eu Todo dia E toda hora A água tinha pra descer Ela morava num barracãozinho Que tava Uma casebrezinho Caindo uns pedaços Ainda tem um restinho lá no fundo dele, né? Tem Vamos ver? Ainda tem um restinho lá no fundo dele, né? Ainda tem um restinho lá no fundo dele, né? Ainda tem um restinho lá no fundo dele, né? Após esses dois dias de distribuição de alimentos em corrente e riacho frio, Nos dias 10 e 11 de julho de 2021, realizamos no centro da cidade um culto de louvor a Deus E convidamos todas as crianças para cantarem e se alegrarem conosco Distribuímos a elas kits de doces diversos e aquele instante de felicidade e surpresa no rostinho de cada uma delas foi indescritível A décima verdade Não é pesada pra ninguém É possível dividir o pão Repartir O nosso sonho é que um dia, com a bênção de Deus e talvez em breve todas as crianças do sertão Possam ter a mesma alimentação que nós temos aqui Com fartura Comida disponível na mesa da sua casa Pipoca Balinha Chocolate Música 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 Desejamos alcançar a ponta mais distante dessa cadeia social De brasileiros esquecidos, principalmente no sertão Nós trabalhamos, nós trabalhamos para que um dia as pessoas possam se vestir com dignidade Usar roupas limpas, tomar banho, regulamentos Sonhamos com esse dia onde eles vão poder dormir com mais conforto Música Música Deus de aliança Deus de aliança Deus de começar Deus que não é homem pra mentir Música Onde as crianças Onde as crianças não serão mais exploradas fisicamente, sexualmente, emocionalmente Para conseguir um prato de comida Onde pessoas tenham acesso a saúde e educação Como temos, sonhamos com um dia onde os esquecidos serão lembrados Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Trabalhamos para que, nesse dia, nossas crianças possam realizar Seu desejo de viver com dignidade, com alegria Deus que não é homem pra mentir 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto